E aí galera, eu sou o Robson, e eu sou o Fernando do canal Sobrevivente Urbano. Joia, hoje nós vamos jogar Romero Aftermath. Um MMO de sobrevivência, tá, que tá gratuito aí na Steam, pra vocês. Por que tá gratuito? Porque ele tá um jogo em teste, e como muitos jogos de MMO, ele também tem um sisteminha de compra lá, então, resumindo, a empresa que produz o jogo, ela tem um lucrinho em cima, então pra eles compensam disponibilizar aí o jogo de forma free pro pessoal, na base do 0800. Lembrando que o RZ, o RZ não, desculpem, tá, que o Romero Aftermath, ele é baseado no RZ. Ou seja, o RZ era um jogo no mesmo estilo, com essa mesma aparência que vocês estão vendo aí, no jogo do Robson, só que, é, por causa de algumas questões legais, por causa do nome, tá, tem um louco correndo, ó, um monte de louco correndo em volta da gente aqui. É, por causa de questões legais, tiveram que modificar o nome do jogo, então, eles deram uma mexida no jogo, deram uma melhorada, e fizeram o Romero Aftermath, tá. É um game pós-apocalíptico, ao modo zumbi, né, você tem zumbis, que vão tá tentando aí te matar o jogo inteiro. Jóia, então vamos pra cidade, essa cidade de Bambú, que a gente vai mostrar um pouco do mapa aqui, ó, nós estamos na região norte do mapa, no quadrante H3, onde a gente vai fazer uma busca por itens ali, pra fazer uma demonstração. Tá mostrando o mapa pra galera aí? Tá mostrando o mapa aqui pra galera, mostrando onde é a cidade e o quadrante que a gente tá. Então vamos fazer uma busca de itens ali, e a gente vai explorando. E no decorrer do jogo aqui, a gente vai passando pra vocês alguns detalhes, tá. É, por exemplo, aquela velha tradição do jogo de zumbi, né, que é você ter que conseguir alimento e você conseguir água. Você vai notar aí, é, no monitor do Robson, que você tem uma barra, é, no canto ali, onde tem um bonequinho, né, vermelho. Ali é a, a life do personagem, tá, onde tem a medida da vida, e você tem ali também fome e sede. Ou seja, se a tua sede baixar até o máximo, você começa a perder vida, se tua fome baixar, é, totalmente, você começa a perder vida também. Além da barrinha branca, a linha mais fina em volta ali, é, que é a tua estamina, né, se você começar a pular igual pipoca aqui, você vai ficando sem estamina. E fica difícil você brigar aí com os zumbis, se defender, correr, fazer qualquer coisa no jogo, tá. E tem outras pessoas jogando aqui, né, online aí, ó, tem mais. Tem uns loucos aqui, eles vêm bater na gente, mas lembrando que nós estamos jogando, é, num servidor PVE, tá. Você vai ter tanto PVE quanto PVP. Então se eu pegar aqui e der um tiro na cara dele, não vai acontecer nada. Agora ele sai correndo. Se fosse no PVP, já daria problema, tá. É, e lembrando também o detalhe, o que você conseguir aqui no PVP, desculpe, no PVE, se você entrar num server PVP, você vai estar com os mesmos itens. Então a única diferença que você tem, é que se você entrar no PVP, é, você vai, as pessoas podem te matar. E no PVE, só os zumbis é que podem te matar. Então vamos dar uma andada pela cidade? Vamos. Vamos dar uma andada. Não liguem para a zoeira. Como o Fernando falou, tem a barra do lado, no canto esquerdo, abaixo, tem um homenzinho ali, ó. Aquele homenzinho ali, é nosso life, em vermelho. Quando ele fica verde, quer dizer que você tá infectado. Aí você tem que, ou comprar a vacina, ou esperar para morrer com dignidade e perder todos os seus itens aí. Morrer com dignidade é bom. Uma dica boa para vocês, que a gente vai dar depois, é que você tenha ali um inventário global, antes de você guardar ali seus itens. Os zumbis à esquerda. Aí, ó, os zumbis vindo. Que nem Galvão Bueno, a gente corta a frase para mostrar a cena do gol. Lembrando que o que eu tô fazendo aqui não é recomendado. Estou dando tiros, mas como todo sistema de zumbi, quanto mais barulho, mais você atrai eles. Tá? Ó, errei um tiro de 12 ainda. Eu fui atingido na cabeça. Ó, aqueles caras que passaram pela gente antes, eles estão tentando fazer com que a cidade fique uma área segura. No canto superior ali direito, tem três geradores. Acendendo as luzes desses geradores e matando 100% dos zumbis que estão aqui na área. Aí, essa área fica liberada, livre de zumbi, como se fosse uma área segura por um tempo. O que não é nada fácil de fazer. Porque é muito zumbi no jogo. É muito zumbi mesmo. Ó, o pessoal tá ali. Aí, eu deixei os aqui já, ó. O pessoal tá fazendo barulho e o barulho atrás zumbi. Isso não é bom. Aí, o melhor do jogo é você ser furtivo. Se você se abaixar e passar perto do zumbi, ele não vai atrás de você. Mas, se você passar e fizer barulho, eles vêm atrás. Uma saída é fazer como o Robbs tá fazendo aí, ó. Subir em cima do carro, eles não conseguem pegar. Na verdade, essa aqui é a melhor forma de lutar com arma branca, né? Exatamente. Até porque a arma branca é a melhor arma do jogo. Apesar de atirar ser bacana, atirar seria mais pro PVP. Até tanto que dizem que no server PVP você acha armas com mais facilidade. No PVP já é mais difícil, tá? Então, o ideal aqui seria mais arma branca, pra você ser furtivo, passar sem ser percebido. E num combate, você mata um zumbi sem atrair os outros. Agora, eu tô usando aqui uma doce, porque eu gosto de fazer barulho e criar movimento no jogo. Mas, o ideal seria arma branca. Aí você vai ter facas, machados, vai ter uma porção de armas brancas, taco de beisebol, tá? Que você vai achando durante o jogo. Então, é o seguinte, eu já tô com fome, já tô com sede, e levei uma porrada na cabeça. Os botões de atalho ali, ó, 3, 4, 5 e 6, você pode personalizar eles, colocando armas, colocando comida, colocando refrigerante, colocando... O que pode saciar tua sede e tua fome aí, de forma mais rápida. Porque se você estiver num combate, você vai querer uma tecla de atalho que te ajude com mais facilidade. Então, você deixa ali os itens de recuperação. Comida, remédio, vacinas. Olha lá, recuperou quase 100% a vida. Vamos fazer uma exploração ali naquela casa azul ali? Vamos dar uma olhadinha na casa azul. Um zumbi, por exemplo. Não, aí zumbi é o que mais tem, né? Eu vou tirar a 12 aqui, ó, vou pegar o machado, pra não fazer muito barulho. Tô fazendo muito alargue aqui. Apesar que é gostoso dar tiro de 12. Olha lá, tá vindo zumbi. Tá indo no Robson zumbi. Outro dia a gente foi jogando mais de 6 horas esse jogo aqui a Phil. A gente deu uma boa explorada. Conseguiu bastante itens. Fez uma jogatina bem bacana. E foi aí que a gente conseguiu esses itens que a gente tem agora. Esse machado, essa 12. Conseguimos aprender um pouco da dinâmica do jogo também. Sabemos que zumbi deitado, às vezes é um zumbi folgado. Tá dando um cochilo e ele levanta. Levanta. Então, às vezes, é a questão da furtividade. Você não vai passar correndo do lado dele que ele vai levantar e vai atrás de você. Na verdade, é que na dúvida já chega sentando a porrada. Já chega botinando. Na dúvida, chega botinando o zumbi. Olha ali, ó. Nem precisa fazer barulho e ele já vem. Lembrando que ataques em dupla são melhores. O jogo se torna bem mais divertido jogando com amigos do que jogando sozinho. Lembrando que, é claro, tem que ter uma ação maior. Porque daí, pra coletar itens, né? Você precisa de mais itens pra sustentar o grupo todo. Bora. Então, beleza, Manolo. Vamos dar uma explorada na cidade aí. Vamos entrar num desses prédios. Pera aí, só um pouquinho que eu vou comer umas bananinhas aqui do meu inventário. Tem frutas, né? E muitos outros itens pra você comer. Tem até um brócolis aqui. E eu vou beber água pra não morrer de cedo. A primeira linha ali, ó. É de... Beleza. Armas. A segunda linha de itens que eu tô mostrando aqui. É... Os coleta prova de bala. Esses quatro itens aqui, ó. É pra alimentação. Você coloca bandagens. Coloca... É... Vacinas. Aí, enfim. Medicamentos. Medicamentos. Fica numa tecla... Pílulas que se você fizer, elas te matam. Fica numa tecla de atalho bem rápida. No menu aqui, nesse menu, apertando o tab, você pode customizar teu personagem, a careta dele, o cabelo, as máscaras que tá aqui pra você comprar com o dinheiro do jogo, capacetes, chapéus, pode... Então, parte-se maquiar e vamos jogar. Camisa e calça. Vamos dar uma jogada. Vamos dar uma jogada. Ah, e também pra pessoal saber, o jogo é de... Você pode craftar coisas. Então, durante a procura aqui, você vai achar pedaço de plástico, madeira, vidro, metal, prego, parafuso. Porque você pode fazer itens com esses materiais. É claro, não é fácil, tá? No jogo aqui, você pode construir até uma base pra você, pegando esses itens. Só que, nós não fizemos base. É bem difícil você construir uma base no jogo. Não é impossível, mas é difícil. E pra construir essa base, você vai pegar itens aí. E pra fazer algumas armas também, você vai coletar itens. Só que pra você craftar qualquer coisa aqui, você tem que usar essas placas azuis aqui, ó. É, o sistema de blueprint, né? É o mesmo... Pra quem joga... Pra quem joga Rust, jogos igual Rust, sabe que pra você... Pra você aprender... Pra você fazer o item, você tem que aprender o projeto. Primeiro, você tem que achar o projeto do item e aprender ele. Eu vou aprender. Aperta com o botão direito e vem em Learn Recipe. Aí você aprende a craftar. Você vem em Craft, tem suas habilidades aqui que você... Aprende a fazer fogueira, plantação, roupa, munição, arma, acampamento, por aí vai. Vamos dar uma jogada, uma volta na cidade? Vamos. Vamos dar uma jogada. Melhor forma de mostrar. O molecado já joga bastante aí. Jogos em MMO, então... Melhor forma de mostrar que é jogando. O sistema é bem parecido. Perdi o Robson. Cadê o Robson? Aí, ó. Cadê você? É. Que é você, é você. Os Orba, bem. Cara, nome criativo pra caramba. É, eu sou Combatente53. Até eu não falei do meu canal, né? Até eu não falei do meu canal, né? Não falei. Eu sou o editor do canal Sobrevivente Urbano. Que trata de sobrevivencialismo e preparação. Não é de jogos, mas pra quem gosta aqui da parte virtual da sobrevivência, lá a gente trata do assunto na parte real. Então depois você pode olhar lá na descrição, vai estar lá o link. Você pode entrar no canal Sobrevivente Urbano e conhecer o que é o sobrevivencialismo e a preparação. A gente vai deixar o link na descrição aí do canal. Exatamente. Entra lá e dá uma força pro Beck. Olha, aqueles caras que estavam aqui por perto, eles ativaram os geradores, mas não mataram o zumbi. Então se a gente dominar esses zumbis, a gente... Ativar o gerador é a parte mais fácil. A cidade vai ser nossa se nós matar todos os zumbis? Na verdade, é uma experiência que ainda nós não fizemos. Porque uma cidade, pode ter certeza que eu acredito que deve ter mais de 50 zumbis, deve ter um número bem maior que isso. Não é fácil de você eliminá-los. Ligar os geradores é fácil. Agora o problema é matar os zumbis. Assim, ó. Se mata o zumbi. Olha lá, e o zumbi... Saiu uma caixa, não sei por onde dele, uma caixa preta. Essa caixa preta... Mostra pra esse aí, Rob, essa caixa preta. Tá na preta. Essa caixa preta aqui, ela vem armas, tem umas que vem em outros itens. Esse é o tipo de coisa que o jogo vende. Você consegue a caixa, mas pra você abrir ela, você tem que comprar a chave. Fora isso, você vai ter que achar item a item, tá? O que ainda deixa o jogo divertido, tá? Quem tem grana e gosta de gastar cash aí no jogo, vai comprar a chavinha lá que abre a caixa. Olha aí, dropou outro? Cortei o seu barato e aí, dropou outra caixa. Lembrando que quando você joga com um cara armado, você perde a graça de matar os outros com a arma branca. Não, eu vou pegar o machado aqui. Vou pegar o meu machado. Bora, Rob, vamos entrar nessas casas. Dá uma olhada, caçar itens. O interessante é você não carregar muito item, porque tua mochila tem um peso. Vou abrir a... É, carregar muita porcaria, na verdade. Onde eu tô passando o mouse aqui, ó. Eu tô carregando 9kg e suporta 56. As mochilas. É, isso e as mochilas tem level, né? No caso, se vai pegar a level 1, ela carrega menos peso, a 2 carrega mais. Até chegar na mochila top aí, que eu peguei em um dos nossos jogos, que é a level 7. Que eu não tô carregando ela aqui comigo, porque eu não tô afim de morrer e perder ela. Então eu guardei ela ali atrás, ó. Ficou guardão. Eu não sei se é só o que eu tô ouvindo, mas tá ouvindo, Val, que são os diálogos aí. Bem, sim, eu acho que é. Bem, eu ouvi tiro agora também. É, é claro, é um jogo online, então tem uma galera jogando aqui na cidade. Você pode falar, aí o pessoal escuta. Tem até um eco aqui. Tem um gringo aqui que tá todo emocionado. Não sei como, por quê. Ó lá o pessoal. Se fosse que foi VP, isso aqui já tinha virado zona de guerra. Já ia virar uma zona de guerra. E pela voz é tudo café com leite. Tão usadinho de prédio. Vambora? É claro que a gente tá se batendo aqui, a gente não morre, né? Que é PVE. Vambora, deixa essa boca de cabelo aí. Aí, pelo que eu percebi, eu não falo inglês, mas eles estão falando palavrões atrás da gente. Eles estão querendo levar machadada. Toma. Toma, aí, bora. O que ele falou que você tá fazendo? Olha, eles vêm atrás. Os caras querem vir com a gente, cara. Todo jeito. Não, mas eu não quero companhia. Não quero companhia. Lembra naquele lugar que tem o McDonald's lá? Vamos lá. Você lembra pra que lado que é? Ah, não é. Você lembra pra que lado que é? É que a gente tá falando no vídeo e a gente não tá rodando igual barata aqui na cidade. Vai que a gente acha alguma arma ali. Vamos lá. Cadê você? Peraí, a propósito tem tanta gente aqui, os personagens não tão iguais. Eu não tô vendo quem é você ou quem é outro, cara. Ó, eu tô voltando. Aqui, ó. Pulando. Que nem uma gazela. Ah, tá aí, tá aí, beleza. Vamos seguir essa rua aqui, ó. Bora. Ó o zumbi deitado. Tá morto ou tá vivo? Tá morto. Esse aqui já entortaram ele na bolacha. Ó o zumbi atrás de você. Opa. Vamos lá. Se não, eu tô com o machado fera. Eu tô... E o menino tá atrás ali, blá, blá, blá. Ele gosta de conversar. É, os servidores dos jogos não tem servidores brasileiros. São todos servidores americanos. Então você vai encontrar muito gringo aqui jogando. Se eu não me engano, tem um servidor europeu também. É, e tem um europeu. Mas é assim, né? Só gringo. Esse lugar aqui, ó. É aquele lugar que eu achei aquela metralhadora de lá de cima. Ah. Será que tá fácil de detonar os zumbis? Porque tá cheio de gente aqui. Não, e o pessoal quer fazer... É mesmo. É, como é PV, né? Normal o pessoal querer fazer grupo. Ó, aqui tem uns lugares que não tem muita coisa pra pegar. Nessas barracas aqui. Nessas barracas que eu entrei a última vez, eu achei armas e munições. O que não é o caso hoje. Tem um rabanete, uma mochila e só. Se você quiser, você vai ter que matar o zumbi com o rabanete. Ó, e a galera tá toda atrás da gente, ó. Ó, tem até que identificar aqui. Cadê o... Aqui, ó. Cadê você, roda? Na store. Ah, tá aqui. Pelo jeito, isso aqui era uma base militar. Olha ali, ó. No mapa tem essas lojinhas aqui, onde você pode acessar e comprar itens com o dinheiro que você consegue no jogo. Ó. E se você não tiver o dinheiro do jogo, você compra o dinheiro com o dinheiro de verdade. Aqui tem vacina, tem munição, arma. Eu tô pobre, eu tenho 170 só. Armas brancas, armas de fogo, armas coloridas. Armas coloridas. Armas coloridas. Não, e tem armas coloridas mesmo, na caixa de... naquela caixa do jogo que você tem que comprar a chave pra abrir. Tem umas armas cor-de-rosa, umas coisas amarelas. Aqui é pra diferenciar, né? Coisa que você compra com o cash. Então, se você viu alguém andando com arma colorida, pode saber que o cara comprou com o dinheiro. Se você tem uma proporção de jogo, você sobe em algum lugar alto e você dá uma olhada ao redor. Olha que eu não tô rodando no gráfico 100% e tá legal, ó. Achando uma bananinha aqui, ó. E aí, pegou a bananinha? Eu peguei a bananinha. Ah, cenoura. Vou ter que pegar a cenoura. Peguei a bananinha, já era. Ó, aqui é o McDonald's. Fast Food. Mais caixa de ferramentas. Isso aí você vai usar pra craftar, né? Craft ferramenta. Se você precisa pra craftar alguns itens. Eu, particularmente, não gosto muito de craftar. Eu prefiro correr, pegar os itens do jogo. Olha, pra falar a verdade... A emoção tá mais... Você invade uma localidade, acha um item bom e usa ele, ué. A não ser que você vai construir uma base. Você vai precisar de bastante item. Mas fora isso... Em vez de fazer uma arma no jogo, eu prefiro achar ela pronta. Olha os carros aí. Se a gente pudesse usar umzinho, esse mapa gigantesco... Pois é, essa do carro e uma coisa que eu vi o pessoal dialogando. E até porque tem combustível no jogo, que é usado nos giradores. Mas não via ainda um carro funcional. Mas como eu falei, eu tava jogando e vi o pessoal dialogando ali. Pra consertar um carro e se deslocar do lugar. Então, fico na dúvida se tem carros viáveis de se dirigir ou não. Cara, a gente... Mas acredito que se tiver também não vai ser fácil, né? A gente andou meio mapa, a gente nunca viu carro nenhum. É verdade. E nem outras pessoas... Todo mundo tá na bota. Exatamente. Tá na bota. Olha os mochilinhos. Level 3. Level 3. Botei um pacote de açúcar. Não foi nada não, mas... O pessoal tá matando tudo o zumbi, cara. É, na verdade o pessoal atirou a diversão do lugar. Tirou a diversão do lugar. Achei uma bomba de fumaça. Na verdade tem tanta gente aqui. Na verdade tem tanta gente aqui nessa cidade. Que dá pra ouvir cada lugarzinho. Você vai e ouve o pessoal falando. Pelo áudio. 3 machadados. Eu não sei onde é que tá você. Ah, tá dentro da casa. Eu achei bandagem lá. Você vai sair pela garagem. Quer entrar na delegacia ali? Ou na delegacia. Não, não é a delegacia. Nesse jogo você pode trocar a visão também. Tá, usando a primeira pessoa e a terceira pessoa. Não sei qual visão você tá jogando, Rods. Ah, beleza. Eu jogo mais em terceira pessoa. Porque eu gosto de ver se alguém vai me atacar pelas costas e eu consigo perceber. Quando eu digo alguém, eu digo zumbi, né? No PVP, é o tempo que você piscar e levar um tiro. Cadê a delegacia dessa cidade? Aqui não é. Aqui ó, pra trás. Digo que é uma molecada bem louca. Olha. Ah, essa ali tá certa. É isso aí? Porque tem item tudo quanto é parte. Até no lixo. Você revira o lixo. Literalmente. Pô, você tem bastante munição disso daí, hein? Na verdade eu ganhei 15. Na verdade eu ganhei 15. Na hora que acabar aqui... Deve ficar na mão. E já acabou, aí. Eu tô com o último tiro no cartucho. Só que o de 12 é mais fácil de achar, né? Munição de 12 é muito mais fácil. Colchãozinho. É uma bomba de fumaça? As latinhas no chão aberto. Eu achei uma aqui. Tem bomba de fumaça? Ó, tô largando aqui no chão. Pega aqui, ó. Isso é legal pra eu jogar mil e dois no dia. Cadê? Aqui, ó. Deixei também um projeto aqui pra você. Esse eu já aprendi. Uma plantação de repolho. Uma plantação de repolho. Você vai cultivar? Plantação de repolho. Gastei o último tiro lá. Na machadada. Vamos achar uma plantação aí e roubar os rabanetes, cara. Pior é quando você tá tentando pegar o machado de arma e sai da mão. Deu duas porradas, ó. Depois que tá morto, não adianta. Tá, tá. Aí não adianta matar, né? Opa, fervou. Sobe no carro. Eu vou subir no outro carro. Chega bem no cantinho aqui, ó. Se abaixa. E só na cabeça do zumbi, ó. O zumbi dropa coisas, tá vendo? Dropa um cano no chão, hein? Rust Pipe. Batei com um cano. Que teto. Vai. Então, pessoal. A gente tava na cidade de Bamboo. Tamo fazendo uma viagem pelo mapa aqui. Conforme o mapa aberto, tem essas barracas marcadas a verde no mapa. São lugares seguros. Basicamente seguros, né? Mas tem zumbis. Poucos. É, não é tão seguro. Você vai achar uns zumbis, mas nem tantos como na cidade. São poucos zumbis. E tem bastante item nesses lugares também. Então, a gente vai tá chegando num ali agora. Vamos lá? Vamos lá. Como o mapa é comprido, tanto que a gente deu ali aquela cortada, né? Pra não ficar muito tenso o vídeo. E veio pra cá. Quando você vai fazer aí uma... Quase que uma viagem no mapa, de uma cidade pra outra. Ele vai ficando com fome, com sede. E esses acampamentos vão ajudar você a achar alguns itens. Que vão te ajudar... Que vão te ajudar a sobreviver, né? Até chegar ao seu destino. E vai achar uns zumbis. É, como eu disse... O cara tá falando, ele tá se atracando. Não é uma área muito... Muito infestada, não. Então você mata todos os zumbis primeiro e depois procura os itens. Assim você não tem nenhuma surpresa. Olha aí, ó. Achando ele pelas costas, o vagabundo. Vamos lá. Aí, ó. Já tá liberado o local. Não, tem mais um ali, ó. E esse veio no galope. Olha. Oi, me acertou. Meio metro de distância me acertou, cara. Coisas que também... Ó. Olha aí, ó. Olha a arma que tem ali no chão. Tem umas... Aí, ó. Pega aí. Quatro. É uma doze. Pega. Pode pegar você. Isso é uma doze. Vamos equipar ela aqui. É uma doze, olha só. Mas não tem munição pra ela. Vamos continuar com o machado. A munição de shotgun não é... Não é... É a munição, acho que mais fácil de você achar no jogo é a do shotgun. Ó, a bússola. Tem uma bússola aqui no chão. Quando você equipa a bússola, ela fica aqui no canto... Direito. Canto superior direito. Opa, tem companhia aí, ó. Olha aí, ó. Mais um companheiro aí, ó. Esse deve ser... Olha só, me deu uma porrada depois de morto, rapaz. Lembrando. Lembrando que não sou eu que tô acertando ele, tá? Porque no PvE você não consegue machucar outro player. Ó, mas tem uns bugs bem nervosos esse jogo, né, cara? O cara tava caindo, morreu e deu uma porrada, velho. Coisa de jogos online, né? Um atrasinho, um lagzinho, um delay. É aquela velha história de você dar um tiro e o cara cair 30 segundos depois. Não é tanto assim. O acampamento, geralmente o acampamento é bem pequeno. Pouco zumbi. Diferente da cidade, que tem bastante. Olha. Cercado de montanha. Olha os zumbis em volta, eles não ficam muito bem. E essa área tá praticamente limpa. Mais dois zumbis aqui, ó. E já era. O esquema é dar uma porrada e sair. Os caras aqui já me detonaram, já tomei altas bordoadas desde o dia. O objetivo... Uma das formas de restaurar a vida é comendo também, né? Comer também ajuda. Não sobe na hora a vida, mas ela sobe as coisas. A barra de alimentação e água esteja inteira, aí vai começar a subir. O objetivo nosso é chegar nessa frame deles, safe zone. Vamos lá. Então, voltando aí. Nós estamos chegando aqui na safe zone, que é uma área segura. Quando você tá chegando próximo à safe zone, ali em cima fica a frase You are in a safe zone. Você está na safe zone e teu status fica com aquele escudo com um maisinho no meio. Quer dizer que tua vida não baixa, tua sede não baixa. E você não passa fome. Só que lembrando que se você estiver morrendo, você chegar aqui e não morre. Mas quando você sair, você morre. Aí é a questão de se alimentar, é a questão de pegar água. E como você depende de água e alimento, alimento aqui na safe zone você não vai achar. Mas água potável sim. E por que da água potável? Se você pegar... Porque pra tomar água você precisa pegar garrafas plásticas, tá? No mapa e encher essas garrafas. Se você encher essa garrafa num lago, por exemplo, que esteja poluído, você vai ficar doente. Com certeza. Se tomar água fica doente. Então, ou você usa uma pastilha purificadora na água que você coletar. Ou você vem pra safe zone aqui. Vem pra safe zone e bebe a água que tem no poço aqui e enche a garrafa com água do poço. Você vai abrir o menu, vai vir na tua garrafa aqui, vai estar escrito empty, vazio. Clica o botão direito e fill button. Ele vai encher quantas garrafas você tiver. Você coloca na barra de atalho. E já tá pronta pra ser usada. Ou pode entrar dentro da água que fica apisando. Vamos olhar o tênis, rapaz. Vamos lavar os pés aqui dentro. Lavar os pés, toma esfriada. Tem um cara bugado aqui, ó. Ele tá voando, ó. Tem. Olha. Parece que ele tá coçando as costas com o machado. É. Mister Superman. É. Aí tem a história aqui também, pra poder comprar itens aqui também. Vou entrar nela aqui. É a mesma loja que tem nas cidades. Você consegue comprar alimento, bandagem, armas, munições, equipamento de sobrevivência. E ali atrás fica a história aí. Que é um container onde você guarda teus itens. Olha só. Vamos achar aqui um ponto pra entrar. Você pode guardar teus itens que você colecionou pegando nas cidades. Que é ótimo, né? Porque aí você guarda teus itens. Caso você morrer, você não perde. Pelo menos itens mais preciosos aí, como armamento, remédio, que é coisa rara de se achar. É, vacinas. Você acaba fazendo o pé de medo. E se você entrar em outro server. É. Mesmo que você entre em outro server, você continua com teus itens também. Teus mesmos itens. Exatamente. Se você fizer uma migração pro PVP. E vir nesse container azul aqui. Teus itens. Vai tá ali. E você não vai começar com as mãos abanando. Até se você... Como você pode criar uma base, tá? Como eu falei, dá muito trabalho. Você criar uma base no meio do jogo. É... Mas você pode construir uma caixa amarela, tá? Onde você guarda itens também. Que só você tem acesso. Mas pra você que não vai construir base. Vai só entrar, jogar e ser meio nômade que nem a gente. É... Você pode usar essa caixa aqui. A Global Storage. Pra poder guardar os seus itens. E poder recuperá-los novamente depois. Mesmo que você morra. Quando você voltar, os seus itens vão estar aqui. E aí? O que você achou do jogo? Considerações finais aí. O que você achou do jogo no modo... De uma opinião de um sobrevivencialista? Eu acho que... Esse jogo... Pra um jogo MMO. Sobrevivência. Que tem muitos aí, né? Tem DayZ. Tem o Rush. Tem... É... E vindo. E o Romero's Aftermath sendo um jogo que já veio de um outro jogo. Que é o Arziz. Né? Como eu falei, foi modificado. No caso do nome, direito autoral. E a empresa teve esses problemas e desenvolveu o jogo novamente, praticamente. Ah... Eu acredito que ficou um jogo bem bacana. Lembrando que sempre que você entra no jogo tem updates. Eles estão melhorando o jogo. Aos poucos vão acrescentando coisas. Corrigindo coisas. Mas em termos de bug, assim, muito pouca coisa no jogo. É bem pouco bugado. O jogo tá bem completo já. Então é garantido muitas horas de diversão. É... E também a gente mostrou, assim, mais básico, né? Óbvio. É... Mais pro pessoal ver o jogo. Superficialmente, na verdade. É... Porque... Outras jogadas aí que a gente fizer, outras jogatinas que a gente fizer, a gente grava aí os melhores momentos pra você. E você, Robson, que considerações você tem desse belo jogo? Olha, do ponto gamer, cara, eu gosto bastante desse tipo de game. FPS, sobrevivência. O legal que... O diferencial desse jogo aqui é que ele tem o PVE diferente do PVP. Em servidores diferentes. Então, quem que quer entrar, dar uma jogada, se divertir sem passar atenção, PVE. Agora você quer aliviar a raiva do trabalho, da esposa. Ou passar mais raiva ainda, que você entra lá, os caras tomadas. Passar mais raiva ainda, morrer. Aí você entra no PVP lá e destrói. Gostei bastante do jogo. Mas porque é de graça. Tudo que é de graça é melhor. É, exatamente. O jogo tem a parte paga, mas a parte livre do jogo dá pra você se divertir muito. A única coisa de pago é que se você quiser arma fácil, você vai ter que comprar. Se você quiser arma de graça, você vai ter que correr atrás e procurar no jogo o que você vai achar. Arma, munição. E até você tinha falado do ponto sobrevivencialista, né? Se perguntou, acabei passando. Mas o ponto sobrevivencialista, que até quem não conhece o sobrevivencialismo, visite lá o meu canal, que vai estar o link aí na descrição, pra você saber o que é direitinho sobrevivencialismo. Do ponto sobrevivencialista, ele puxa bem pela situação real, numa situação de sobrevivência. Você precisa de alimento, você precisa de água, você precisa se defender, no caso do PvE contra zumbis e no caso do PvP contra os dois, contra zumbis e contra as outras pessoas que vão estar tentando matar pra roubar os itens que você tem. Então é um jogo bem de sobrevivência mesmo, né? Nesse contexto. E pra entender mais, só a pessoa visitando meu canal lá, dando um apoio, se inscrevendo no canal sobrevivente urbano. E é isso aí. Então pessoal, compartilhem o vídeo, se inscrevam, curtam o vídeo e vamos fazer o canal PC aí, pessoal. E é isso aí. E não deixem de visitar o meu canal, se inscrever aqui no canal do Robson antes, tá? Aqui no Gameplay, que a gente vai estar trazendo mais uns vídeos aí pra vocês. Com um pouco mais de ação aqui, hoje tinha muita gente no servidor. Aquela parte na cidade lá prejudicou bastante a ação do jogo. Prejudicou bastante, mas a gente vai ter mais oportunidades aí de mostrar pro pessoal. Bem, eu vou ficando por aqui, eu acho que... Eu acho que já deu um tempo legal de vídeo. Então, eu agradeço aqui a oportunidade de participar do canal, do Gameplay, e acredito que vou estar com vocês mais vezes aqui junto com o Robson. Com certeza. E a gente se vê lá no canal sobrevivente urbano também. Valeu, Fernando. Eu agradeço a todos vocês e um abraço. Abraço, até mais. 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 Abraço, até mais.